Fala aí, mais um vídeo, canal Clash On, hoje vamos dar uma gemada básica nesses raios, e fazer o teste de fogo, será que esses raios conseguem levar um centro de Vila 10? Bom só aqui no canal Clash On para conferir o dano desse carai, porque meu chefe Lucas vai gemar esse raio, ele gema mesmo e gemaria de novo, ostentação. 1.300 gemas para colocar o raio para o nível 6, agora vamos gastar mais algumas gemas para colocar o raio para o level 7, 1.600 gemas para encher o armazém de Elixir, e agora mais 1.800 gemas para finalizar o level do raio, essa brincadeira já tá custando 5.000 gemas, bom estou com 5 feitiços de raio e 1 de terremoto, vamos para o teste de fogo. Estão vendo aí um centro de Vila 10 Fulsão, agora o teste de fogo, vou metralhar o terremoto e os raios nesse centro. Bom, não conseguimos levar o centro de Vila, mas pelos meus cálculos cismados, 5 raios e um feitiço de terremoto, conseguiram arrancar nada mais nada menos que 4.200 pontos de vida do centro de Vila. Bom galera, eu fiz um mega ataque épico, utilizando 5 raios e quero mostrar para vocês, DJ solta a batida. Obrigado. 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 Um dos mais épicos do canal. Esse raio foi aprovado pelo líder da gangue, e eu queria muito de coração que vocês metralhassem esse like, para que o mundo todo possa ver um ataque tão cismado como esse, valeu a toda gangue, e é isso aí, quem é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas. Obrigado.